Deus, por que me fez? Restaure-me outra vez Preencha esse vazio Que há em meu coração Deus, por que me fez? Restaure-me outra vez Preencha esse vazio Que há em meu coração Vem, Espírito Santo Age com teu poder Faz de mim o teu servo Transforma todo o meu ser Faz de mim o teu servo, Senhor Transforma o meu ser Me enche de amor Vem, Espírito Santo Age com teu poder Faz de mim o teu servo Transforma todo o meu ser Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Age com teu poder Vem, Espírito Santo Faz de mim o teu servo Faz de mim o teu servo Transforma todo o meu ser Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Deus, por que me fez Restaure-me outra vez Restaure-me outra vez